E aí, amigo, na Vila dos Smurfs, todo mundo tem uma atividade. Temos o professor, o esportista, o fazendeiro, o cozinheiro, o marceneiro, tudo o que a gente precisa para uma comunidade funcionar e crescer de forma equilibrada. Mas você sabia que ainda tem muito lugar no mundo onde as pessoas não têm oportunidades, nem condições de emprego decentes para criarem renda para as suas famílias? Hã? É, pessoal. Por isso é tão importante o Objetivo 8 do Pacto Global, que é sobre promover o crescimento econômico sustentável, gerar empregos e trabalho decente para todo mundo. O Cicred sustenta o crescimento econômico de forma inclusiva nas comunidades em que atua, atendendo diretamente a este objetivo. Dá uma olhada nesses exemplos. Com o programa Cooperação da Ponta do Lápis, as cooperativas promovem a educação financeira para todos os públicos. Em mais de 200 municípios, nas pequenas comunidades em todo o Brasil, o Cicred é a única instituição financeira que promove o acesso aos serviços de seguros e financeiros para todos. E olha só mais esse dado. Num recente estudo realizado pela FIP, cada R$ 1 liberado em crédito pelas cooperativas aos associados se transformou em R$ 2,45, fazendo girar e fortalecendo a economia local. Com todo o crescimento e expansão, as cooperativas juntas geram 30 mil empregos, privilegiam a mão de obra local e investem fortemente em programas de formação e desenvolvimento para os colaboradores. Viu só como eu, você, todos nós temos o poder da transformação? Vamos juntos com o Cicred construir uma sociedade mais próspera. Fique ligado e até o próximo vídeo.